Vamos então começar pela pergunta do Ilcinho. Professor Daniel, posso colocar fósforo junto com o calcário na cova? Vamos lá. Se você pegar alguns boletins, principalmente os boletins mais antigos, muitos deles acabam recomendando, vai lá, faz a cova, coloca lá X gramas de calcário e coloca também os seus adubos, adubo fosfatado, adubo potássico, quando é o caso. Depende muito da cultura. Mas, no geral, essa recomendação não está muito correta. Por quê? Primeiro, a gente vai entender esse contexto do porquê que se pede que coloque o calcário junto com os adubos. A primeira informação é que a gente acaba colocando o calcário na cova quando a gente não faz a correção em área total, quando não é feita a correção em área total. É melhor que você coloque na cova do que não coloque. Porém, se você pegar a dinâmica do fósforo no solo, você vai ver que não é muito correto colocar o fósforo junto com o calcário. Mesmo porque a ideia é que o fósforo só seja colocado no solo depois que o solo já foi corrigido. E a intenção do calcário é exatamente essa. Corrigir o solo. Quando a gente acaba colocando o calcário na cova, a gente vai corrigir aquele ambiente e também vai ser de cálcio, ser de magnésio. Atenção a objetivos secundários. Porém, para que o meu fósforo tenha o melhor aproveitamento possível, o correto é que ele seja colocado depois que o calcário já corrigiu o solo, já corrigiu aquele ambiente. E a gente sabe que o calcário, muito diferente dos adubos solúveis, ele precisa de um tempo para poder fazer a sua reação. Então, você não vai colocar o calcário hoje e amanhã o solo já vai ter sido corrigido. Não, muito pelo contrário, ele precisa de contato com a água, ele precisa de tempo, dependendo da sua granulometria. Então, o que sentido faz você colocar o calcário hoje e colocar o fósforo junto? Sendo que o fósforo vai ter o melhor aproveitamento quando o solo já foi corrigido. E é que entra um grande problema. Se você coloca o fósforo em solos que não foram corrigidos, a tendência é que vai haver uma grande fixação de fósforo no solo. E esse fósforo, então, não vai estar disponível para as plantas. Isso aqui é um problema muito grave. A gente, principalmente em solos tropicais, como os nossos, a gente tem tido muita dificuldade de manejo correto de fósforo. Há muito tempo o fósforo, há muito tempo não, até um tempo atrás, a gente considerava o fósforo até com uma séria preocupação por conta da dificuldade de encontrar esse insumo. O Brasil, por exemplo, tem pouquíssima quantidade de fósforo disponível. A produção, as rochas fosfatadas, de forma geral. Então, a gente tinha aí uma preocupação muito grande. Nos últimos anos, teve muitas descobertas de jazidas novas. Enfim, isso aqui ainda melhorou um pouco, aliviou. Mas a gente vinha aí dessa dificuldade de encontrar jazidas fosfatadas. Então, a gente tende a diminuir a maior quantidade possível de fósforo na adubação. Para que a gente possa, de certa forma, economizar essa quantidade de fósforo. Então, uma forma de fazer isso é corrigindo o solo antes. Então, isso aqui é um ponto importante. Então, não faz muito sentido você colocar o calcário e, ao mesmo tempo, colocar o fósforo, sabendo que o calcário não teve o seu tempo de reação. Então, no geral, a gente sempre recomenda que faça a calagem antes, mesmo que seja a calagem na cova, e só depois que faça a sua adubação fosfatada.